Polêmica na MotoGP, Haas liberada pela Uralcali, Red Bull negociando com Williams o empréstimo de Lawson e a tal Sprint dos novatos pode rolar mesmo, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais de todas as equipes e pilotos você encontra na Paddock BR, cupom ressaca F1, ressaca motor, só ressaca, pra desconto e frete grátis, 100% algodão, não encolhe, tem polo, tem também moletom, excelente qualidade, entra lá pra você não perder, o link tá na descrição. Tem também várias promoções na Instant Gaming, lançamentos, entra lá pra você adquirir jogos e gift cards pelo melhor preço. E uns links da Amazon pra você que por vezes gosta de comprar lá, tem o link geral do canal, você acaba nos ajudando. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias aqui, o nosso comum do canal, né? O carro-chefe do canal, começando com a MotoGP, porque é o seguinte, o CEO da Dorna teve a brilhante ideia de falar a público que ele gostaria de limitar o número de pilotos espanhóis e italianos na categoria, pra poder promover uma maior diversidade. Obviamente que isso não caiu muito bem com o público e com os próprios pilotos, que defenderam a permanência do sistema atual em que, em tese, os melhores estão na categoria. Os pilotos se mostraram contrários, porque não interessa se você tem, por exemplo, metade do grid espanhol ou italiano. Desde que os melhores estejam ali, isso é o que importa, e também justificaram essa grande quantidade de pilotos de determinadas nacionalidades, com o fato desses países investirem numa base, investirem na possibilidade desses jovens mostrarem talento e se desenvolver. Ou seja, o CEO da Dorna basicamente falou que ele gostaria de limitar por baixo o nível da MotoGP. Ele queria fazer algo no estilo Olimpíada. Se você tem a vaga pra, por exemplo, três pilotos de uma nacionalidade X, não importa se o quarto piloto na lista é melhor do que todos os outros das outras nacionalidades, ele ficaria de fora. Então ele quer nivelar por baixo com o papinho da diversidade, que a gente sabe que, dependendo da situação, não cai bem. Diversidade não é você inferiorizar a categoria, você tem que ter os melhores. A MotoGP já tem um sistema em que as motos têm, sim, a sua disparidade, mas muitas podem comprar das outras, então você acaba nivelando um pouquinho mais o grid, o que é muito legal. Só que você nivelar os pilotos por baixo, aí, meu amigo, aí eu sou totalmente contra. Se a Fórmula 1 vier com esse papinho também em algum momento, pode parar. É uma ideia, na minha concepção, muito ruim, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos agora falar sobre uma situação inusitada, você deve ter acompanhado nos últimos dias. A Haas estava sofrendo um processinho da Uralcali, lembra da Uralcali, que é da Rússia, que patrocinou a Haas e que, devido à guerra da Ucrânia, acabou sendo impedida de continuar o patrocínio? Pois bem, a Uralcali cobrou oficialmente a Haas um total de 12 milhões de dólares e também um carro que pertence ali à Uralcali, não sei como é que foi feito o acordo entre eles, e a Haas não poderia sair da Holanda enquanto não pagasse a dívida. Pois bem, a Haas pagou, entregou também o tal carro que a Uralcali estava pedindo e agora estão liberados, os caminhões da Haas foram confiscados nesse meio tempo. Interessante isso, né? A Haas não podia prosseguir a sua viagem até Monza. Agora estão liberados, podem ir, já estão na estrada, mas a Haas passando uns sufocos nas situações inusitadas que só a Haas passa, né? Ela já teve aquele patrocínio também da... eu não vou lembrar alguma coisa, Energy, eu não vou lembrar agora qual era o nome da bebida, que também não virou nada, uma coisa muito doida, que tinha até um carro preto e dourado, muito bonito, mas que no final das contas também não deu certo. A Haas passa por umas situações, no mínimo, curiosas na Fórmula 1 com patrocinadores. Mas agora, pelo visto, já resolveram tudo. Williams e Red Bull estariam já negociando os serviços de Liam Lawson, a matéria vem lá do Planet F1, lembrando pra vocês sempre que todas as matérias ficam aí na descrição, as fontes sempre estão na descrição, eu não invento as matérias, eu apenas converso com vocês sobre os principais assuntos da Fórmula 1. Então essa negociação já estaria rolando pra ele substituir Sargent já no Grande Prêmio da Itália, seria com urgência essa contratação por parte da Williams. A única coisa que estaria criando um empecilho aí é a possibilidade do Lawson ter que substituir algum piloto da Red Bull, como já aconteceu, por exemplo, quando substituiu o Ricardo. Então se alguém ali da Red Bull ou da Vicarb precisasse ser substituído porque tá doente ou porque sofreu um acidente, alguma coisa assim, o Lawson então seria o cara a entrar no carro da Red Bull ou da Vicarb. Então como que fica isso? Ele pilotando pela Williams, mas aí ele teria que sair da Williams pra ir lá defender as cores da Red Bull, e aí quem entraria na Williams, enfim, vira um probleminha, mas de qualquer forma, acredito eu que essa negociação deve sim ir pra frente, até porque a Williams poderia pegar um piloto reserva da Mercedes, por exemplo, né, a Mercedes poderia emprestar ali e falar não, pega aí pra você utilizar uma corrida ou duas caso fosse necessário. Então vamos ver o que acontece, eu acho que vai ser uma boa para a própria Red Bull, pra estar treinando o Lawson já pro ano que vem, o que não tem como ser ruim, né, o pior do que o Sargent não vai ser, isso nós já temos certeza. Agora a principal notícia do vídeo é o seguinte, a ideia da Sprint com o Novatos nós já falamos aqui inúmeras vezes, essa ideia surgiu de forma meio despretensiosa em transmissões, aqui no Brasil mesmo, comentaristas falando sobre isso, fãs, no mundo isso foi ganhando também um certo corpo, e a Fórmula 1 colocou na mesa, eu já até trouxe vídeo pra vocês falando que a Fórmula 1 tava discutindo isso, o Stefano Domenicali já também deu uma conversada sobre essa possibilidade, só que agora o Fórmula 1 no traz uma novidade interessantíssima sobre o assunto. A FIA e a Fórmula 1 vão conversar em breve, isso deve acontecer até mesmo essa semana, na possibilidade de ter uma Sprint pós-Abu Dhabi só para novatos. Olha só como seria, ao invés de você ter os novatos andando nas Sprints ao longo da temporada, você colocaria 10 pilotos, um de cada equipe, pra correr uma classificação e uma Sprint após Abu Dhabi, numa espécie de teste já pra esses novos pilotos num carro de Fórmula 1. A ideia pode ser implementada até mesmo já em 2024, só que você teria um probleminha de logística porque a Abu Dhabi já tá reservada pra alguns testes da Fórmula 2 e tal, então existiria aí um probleminha logístico da FIA. De qualquer forma, eles já estão descartando a possibilidade de ter uma Sprint com os 20 carros, ou seja, os dois de cada equipe, porque as equipes obviamente querem minimizar ao máximo os seus riscos. Pensa no seguinte, você já não vai colocar esses pilotos nas Sprints normais ao longo da temporada, porque as equipes não querem perder pontos à toa. E também não querem que esses pilotos, que tem um risco maior de bater, de gerar um acidente, tragam um prejuízo financeiro grande. Então você coloca esses caras num teste pós-temporada, somente um carro por equipe, diminuindo drasticamente a chance de você ter um prejuízo no campeonato, ou financeiro considerável. A ideia não é aquilo que a gente esperava, mas pelo menos já é uma ideia legal. Eu acho que se você tiver o teste normal dos pilotos andando, seja nos treinos livres e também aquele teste de Abu Dhabi para jovens pilotos, e você finaliza esse teste de novos pilotos com um Sprint, com a classificação Q1, Q2, Q3 e um Sprint, pode ser até mesmo televisionada, ou quem sabe passar lá no F1 TV para a gente acompanhar, seria muito legal. Seria muito legal para já dar a experiência de corrida com o carro de Fórmula 1 para esses jovens pilotos. Eu gostei da ideia, não sei você, talvez você ache melhor que a Sprint normal ao longo da temporada seja com os jovens pilotos. Mas pensando pelas equipes, no lado das equipes do prejuízo financeiro, da chance de você às vezes perder a possibilidade de um pódio, ou de um ponto, na verdade que eu queria dizer, na Sprint normal, você coloca os moleques para uma corrida ali, que o que está valendo é avaliação e não necessariamente um ponto. É algo interessante, curioso, e eu espero que essa ideia vá para frente, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Quero saber a sua opinião sobre isso, e sobre todos os assuntos, diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, aqui no Ressarca Motor, Informação e Debate em um só lugar. Temos aí uma média de dois vídeos por dia, então fiquem atentos aqui ao canal para você não perder nada. Se inscreva, ativa o sininho, um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri